O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de lei para incluir um artigo na Lei Pelé que prevê dar mais liberdade para os atletas se manifestarem durante as competições. A medida acontece após a jogadora de vôlei de praia Carol Solberg ser advertida depois de gritar Fora Bolsonaro durante uma etapa do Circuito Nacional. Ela foi enquadrada pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em um artigo que afirma que o jogador não pode expressar sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa prejudicar a Confederação Brasileira de Vôlei. Segundo a proposta de Romário, nenhum atleta poderá ser punido com as penalidades previstas neste artigo ou enquadrado em qualquer infração disciplinar por manifestação de natureza política a não ser que haja ofensa direta e expressa a um de seus participantes, patrocinadores ou organizadores. Carol Solberg elogiou a iniciativa e disse que pode ser um passo importante especialmente para novos atletas. Eu acho que seria muito incrível, acho que isso faria com que muitos atletas perdessem esse medo de se posicionar e acho que com isso influenciaria até nas próximas gerações que já viriam sabendo que não poderiam sofrer nenhum tipo de sanção relacionado a isso então acho que seria um super passo no esporte. Da Rádio Senado, Pedro Pinser